Bom, esse vídeo de hoje é sobre cartas e você vai precisar de um papel e uma caneta. Eu gosto de fazer com esses papéis de carta, então aí eu tenho algumas cartinhas que eu fiz esse ano, aí você vai ver, essas cartinhas foram feitas, uma para a minha criança, na verdade uma era a minha criança escrevendo para mim, então a minha criança de 8 anos escrevendo para mim e depois era a minha senhora de 80 anos também escrevendo para mim. E foi tão bacana esse exercício que eu acabei levando para a minha terapia, abri lá na terapia e foi bem profundo. Essa carta que eu abri aí faz parte de um exercício de um livro que eu estou fazendo, que é o Caminho do Artista e eu aproveitei para abrir aqui no vídeo e mostrar como é que é, depois eu acabo colocando sempre uma fitinha assim para fechar. Escrever cartas para a gente mesmo é uma coisa muito interessante porque nos coloca nessa perspectiva de como é que eu pensava quando eu escrevi isso. Ou nos faz esse exercício de o que a minha criança falaria para mim hoje. Então escrever a carta como se eu tivesse 8 anos de idade escrevendo para a mulher que eu sou hoje é um exercício muito incrível e bastante libertador e nos dá muitas ferramentas de autoconhecimento. Uma coisa que você pode fazer é escrever a carta e postar para alguém que vai guardar a carta para você e depois, na data que você programou, te mandar de volta. Eu mesma tenho cartas de algumas pessoas que fazem o trabalho da travessia comigo e que eu fico sendo a guardiã desses escritos e eu sempre mando de volta pelo correio essas cartas para as pessoas. Eu, nessa cartinha que eu acabei de escrever, fiz o seguinte, eu coloquei a carta no envelope, lacrei com a cola, decorei com a fita, coloco a data. Aqui eu quero abrir essa carta, determino lá no plano, é um lugar onde eu vou abrir essa carta de novo, vou abrir em dezembro, coloco lá no meu plano e deixo. E aí